Eu tô recebendo ameaças de mágicos por conta dos vídeos que eu faço aqui no canal. Mas antes de contar isso pra vocês, eu preciso comentar sobre outras coisas que têm relação com tudo isso. No Brasil existem diversas lojas de mágicas, eventos, cursos, um monte de coisa. O interessante é que esses eventos, esse pessoal do meio mágico, sempre gosta de me criticar. Não todos, mas uma parcela dele. Mas mesmo gostando de me criticar e de criticar o meu trabalho aqui no YouTube, sempre que eles precisam de algum tipo de divulgação, sabe quem eles procuram? Isso mesmo, eu. Eles falam mal de mim em todos os lugares que eles vão. Em eventos de mágico, em grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, e até algumas páginas de sátiras e curiosidades de mágica, eles costumam me cutucar por lá. Só que o mais legal é que no final de tudo, eles vêm pedir e mendigar a favor pra mim, cara. Se eles fossem tão profissionais assim, por que depois de falar tanto mal de mim, eles vêm pedir pra eu divulgar as coisas deles? E o pior, de graça. Ou seja, eles vêm mendigar a favor pra uma pessoa que eles tanto criticam. Eu adoraria e adoro divulgar coisas relacionadas à mágica aqui no Brasil, de graça, não tem problema. Mas desde que a pessoa seja profissional, desde o momento da abordagem, até quando tá longe de mim nas panelinhas de amigos. Eu não vou fechar meus olhos pra tudo que vocês têm falado de mim nas minhas costas, e ainda dar de graça pra vocês uma divulgação dentro do meu canal. Não faz sentido. Se eu sou tão perigoso assim pra mágica, se eu sou tão antiético, tão amador, né, são adjetivos que vocês costumam usar quando vão me criticar, por que vocês querem atrelar o produto de vocês, a marca de vocês, o evento de vocês à minha pessoa? Não faz sentido. Querem me criticar, podem ficar à vontade, podem me criticar nas minhas costas, na minha frente, no meu canal, nos comentários, não importa. Só não vêm mendigar a favor depois, cara. Eu nunca deixei, nunca vou deixar de divulgar eventos, coisas de mágica legais que eu ache gratuitamente, não tem problema. Isso abre portas pras pessoas que tão aqui no meu canal, tão começando na mágica. Abre porta pras pessoas conhecerem mais coisas da mágica, mais materiais, mais eventos, mais cursos. Eu não tenho problema algum com isso. Eu não vejo ninguém como meu concorrente. Eu vejo como meu aliado. A não ser que você fique falando mal de mim por trás e depois venha querer aparecer no meu canal, cara. Eu não... Não desce pra mim isso. Eu queria muito saber por que que num dia o meu canal não serve pra nada e só faz um desserviço à mágica no Brasil. E no outro dia o meu canal seria um puta lugar top pra anunciar, né? Só que de graça. Ah, mano. Faça-me o favor, né? Aproveitando, pra vocês terem ideia, não é todo mundo, não é todo mágico que me critica, que me odeia, que isso, que acha que o meu canal é uma bosta e tal. Pra vocês terem ideia, eu vou fazer parte do maior congresso de mágica do Brasil. Eu vou ser anunciado em breve no maior congresso de mágicas do Brasil, onde eu vou apresentar na Gala Internacional, isso mesmo, vou me apresentar, vou fazer um show na Gala Internacional de Mágicos e também vou dar uma pequena palestra sobre mágica na internet. Não posso dar mais detalhes agora, mas fiquem ligados. Em breve eu vou divulgar pra vocês onde vai ser, quando, como vai funcionar, pra vocês poderem ir lá nesse congresso participar, assistir os outros mágicos, assistir o meu show, a minha palestra e de outros tantos mágicos também. Mas voltando ao assunto das ameaças. Felipe, você docina mágicas no seu canal, cara. Como que você quer que os mágicos não te ameaçam? Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, existe uma diferença muito grande entre revelar mágicas e ensinar mágicas. Revelar mágicas era o que o Mr. M fazia, lembram dele? Ele apenas mostrava qual era o segredo da mágica pra saciar a curiosidade das pessoas, tá ligado? Ele transformava o truque em entretenimento. Ele não ensinava as pessoas como elas podiam pegar aquela mágica, aquele truque e reproduzir e fazer. Ele só falava, ó, essa mágica aqui ele fez assim, pronto. Ele só desbancava os mágicos, diferente do que eu faço no meu canal. Ensinar mágica é o que os livros fazem, os DVDs, os cursos, os congressos, os eventos. Ensinar mágica é pegar uma pessoa e falar, olha, isso daqui, esse efeito mágico, você faz dessa maneira. Pra pessoa ficar apta a reproduzir aquele efeito mágico, aquela apresentação, pra outras pessoas. A primeira regra dos mágicos é muito clara quando diz sobre a revelação de segredos mágicos. Proibido revelar mágica e não ensinar mágica. Se ensinar mágicas fosse proibido, como você, senhor mágico, teria aprendido todos os seus truques? Você pode me dizer, ah, mas eu invento alguns e tal. Tá, mas a base disso tudo você tirou de onde? Então, você não chegou no patamar, você não começou a fazer mágica já criando um número surpreendente pra ganhar um fisme da vida, não é verdade? Você teve que começar de alguma maneira. Que bom que essas pessoas comecem aqui no meu canal no YouTube, porque eu sei que eu tenho ética e profissionalismo pra ensinar esses iniciantes da melhor maneira possível. E assim eu vou conduzindo eles, aos poucos, no caminho certo, pra cada vez mais se aprofundar na arte mágica. Mas Felipe, não é diferente quando a pessoa compra um curso, compra um DVD, compra um ingresso pro evento de mágicas e aprende gratuitamente no seu canal? Sim, é diferente. Aqui ela não paga nada pra isso. Ah, mas Felipe, se ela não paga, você tá aí sem filtrar as pessoas que chegam no seu canal. E aí todo mundo consegue aprender mágica gratuitamente e abertamente. Tá, cita uma loja no Brasil que filtra o cliente quando ele vai comprar alguma coisa online. Cita um congresso de mágica que na hora de fazer a inscrição você tem que provar que você é mágico. Nenhum faz isso. Da mesma maneira que as pessoas podem chegar no meu curso e assistir na hora, as pessoas podem ir em eventos de mágico e entrar tranquilamente. Elas podem entrar em loja de mágica e comprar livros tranquilamente. Então a hipocrisia, ela é um pouco grande aqui, ainda mais quando a gente vai falar de downloads piratas. Cara, eu não consigo, não consigo imaginar que tenha um mágico no Brasil que nunca baixou uma enciclopédia de mágica. Aquela coletânea do Jason, da Penguin Magic. Vocês nunca baixaram isso gratuitamente, né? Pra poder ter a moral de criticar o coleguinha. Sabe por que antigamente não se ensinava mágica aqui no YouTube e agora se ensina? E isso é uma preocupação imensa. Porque, nossa, o Felipe revelou no canal dele que pra fazer quatro ases sumirem do meio do baralho pro topo, você tem que colocar quatro cartas aleatórias atrás. Nossa, como isso vai prejudicar o meu show. Se você é um mágico tão profissional, tão bom, e você se incomoda com as mágicas que eu tô revelando aqui no meu canal, cara, desculpa, mas eu preciso te dizer uma coisa. Você não é tão profissional assim. Sabia que tem muitos mágicos que já estão se destacando no meio e que começaram da mesma maneira que vocês aí, meus inscritos, começaram? Tem muito mágico que tá criando mágica, criando rotinas, criando técnicas novas e que começaram assistindo o meu canal aqui na internet. Vocês acham que eu ensinar mágica aqui no YouTube tem mais pontos negativos do que positivos? Se você acha isso, cara, desculpa, mas você não entendeu nada. Qualquer coisa que você quer aprender hoje tá no YouTube e aqui vai ser o primeiro lugar sempre que as pessoas vão procurar quando quiserem aprender mágica. Depois que a pessoa conhece o meu canal e ela começa a se interessar mais ainda por mágica, aqui no meu canal mesmo eu já divulguei livros, já divulguei DVDs, já divulguei cursos de mágica. A pessoa vai pra esses outros meios e aí ela começa a se profissionalizar, a conhecer outros mágicos. E aí ela entra pro meio e aí sim nascem os frutos daquela plantinha, daquele videozinho revelando uma mágica no YouTube. Aquela pessoa que começou com um tutorial meu de mágicas pra fazer na escola, amanhã pode estar competindo no FISME, no Flazoma. Pra quem não conhece, FISME é o congresso, o maior prêmio de mágica, a maior competição de mágica. O Flazoma seria a nossa Libertadores da América, né, nosso torneio sul-americano, que vai acontecer no Brasil ano que vem, inclusive. E agora, né, dado o recado, eu queria dizer que eu tô sim recebendo ameaças, eu tô sim recebendo no meu e-mail com e-mails falsos, perfis falsos. Semanalmente eu recebo, mas eu queria dizer pra vocês que as mensagens que eu recebo de gente que, sei lá, se curou da depressão, ou pelo menos melhorou, de crise de depressão, ansiedade, porque encontrou na mágica um hobby. Pessoas que eram tímidas e tinham vergonha, não conseguiam fazer novos amigos, não conseguiam se enturmar na escola, conheceram a mágica e hoje conseguem se destacar até entre os amigos no colégio. Eu recebo essas mensagens diariamente. São centenas de pessoas que me mandam essas mensagens. E vocês acham que essas pessoas têm menos importância pra mim do que meia dúzia de haters que acham que vai me abalar? Que acham que eu tenho medo de meia dúzia de moleque que começou ontem na mágica me ameaçando? Tem gente aí que começou ano passado na mágica e quer me ameaçar. Cara, quando você começou, eu já tinha ido em todas as emissoras de televisão fazer mágica. Queria dizer pra vocês que no mundo inteiro existem milhares de canais que ensinam mágicas. Milhares! 95% não prestam. O cara ensina basicamente uma técnica de uma maneira bosta e aquilo vai embora. Aqui no meu canal eu sempre tento dar dicas, conselhos pra quem tá começando. Indico materiais, livros, DVDs, cursos, shows, pra pessoa cada vez mais crescer e não ficar basicamente assistindo tutoriais na internet. Que bom que desses milhares de canais ensinando mágicas, Tem outros canais como o meu que também preocupam com os detalhes da mágica. Se preocupam em conduzir o iniciante da melhor maneira possível a encontrar o caminho certo pra ele aprender mais técnicas, mais teoria. Conhecer novos autores de mágica. Que bom. Cara, o futuro é esse. O futuro tá aqui no YouTube. Vocês podem brigar com ele e perder, ou vocês podem se juntar a ele e a gente construir uma nova legião de mágicos no Brasil. Porque desses 640 mil novos mágicos aqui no meu canal, eu tenho certeza que pelo menos 10 deles vão fazer muito sucesso ainda. Eu comecei num fórum de mágica que sempre foi muito criticado e já fui em todas as emissoras de televisão do Brasil. Por que que essas pessoas que tão começando através do meu canal também não podem chegar lá? Tô um desabafo, o canal continua toda segunda, quarta e sexta. Não se preocupem, podem aumentar as ameaças, diminuir as ameaças. A gente sempre vai tá aqui porque vocês são muito fodas e eu tô junto com vocês sempre. Ok? Até o próximo vídeo. Valeu!